Oi meninas, tudo bom? Hoje eu venho anunciar um sorteio pra vocês, tá? É um sorteio, não é de maquiagem, como vocês estão vendo aqui, é patrocinado pela MS Dona. E é o que? É sorteio das camisas da... tem um cabelo aqui. É um sorteio... desculpa. É um sorteio das camisas, né, que a MS Dona tá fazendo, das blogueiras. Eu fui uma das blogueiras selecionadas, tô muito orgulhosa, muito, muito, muito obrigada, re. Você é um amor de pessoa, re, além de minha amiga, também agora tá fazendo a minha camisa. A minha camiseta. A camisa, camiseta, sei lá, blusa. Da blogueira. Eu mandei o meu design, eu falei, eu quero a minha camisa assim, tá? Eu quero isso assim, e ela fez igualzinha, isso que eu inventei. Eu peguei um modelo na internet de camisa sem estampa, aí fui colocando. Eu quero um lacinho aqui, eu quero um lacinho aqui, eu quero que o meu nome seja aqui, eu quero esse beijo aqui, eu quero o meu nome ali atrás. Mas, ah, ela fez tudinho. Então tá com a minha marca, foi eu que fiz o design, mandei pra ela. Mas, ela também faz, ou tem outras blogueiras lá com as suas camisas, né, e ela também faz aquela camisa linda, gente, que eu adoro, pra academia com camiseta. Eu vou chamar de camiseta. Linda, que eu adoro, adoro, adoro. E pra academia, que é essa camisa aqui, ó. Camiseta aqui, ó. I love makeup. MS Dona, rosa. Tá escrito, uma delícia, uma deliciosa mistura de moda e beleza. E eu já fui muito elogiada na academia com essa camiseta. Camisa, pronto. E ela tem, essa daqui, gente, é uma malha mais pra academia mesmo, ó. Ela é aquela que estica e ela fica um pouquinho transparente. Vocês estão podendo me ver ali atrás? Pois é. Ela é um pouquinho transparente, eu adoro ela. Uma regatinha. E tem essa daqui também, que é regatinha. É regata, que chama. Essa daqui é baby look, né. Então, aqui pra vocês, essa já é de algodão. Tem bastante pelinho aqui, gente, porque eu deixei ela em cima da minha cama. E a Manoel, ela pega a minha camisa e faz as... Elas pegam as minhas roupas que estão em cima da cama, quando ela vê. Ela joga pro lado, joga pro outro e tchuc, joga no chão. Daí eu vou lá, junto, coloco em cima do sofá. Daí, como eu tenho um gato aqui em casa e o sofá também tem bastante pelinha, acabou acumulando. Mas não reparem isso não, tá? Ó, ela vem bem grande assim. I love makeup. Tá? Que você pode comprar até em preços promocionais. E uma quantidade, eu não sei o valor X, se é 10% do valor, 5%, 15%, não sei. É destinado à caridade, tá, gente? É destinado a... A Rê, ela, assim, ela gosta muito de ajudar o próximo. Então, o que que ela fez? Ela, algum valor, eu não sei o valor exato de cada camisa, é revestido e ela doa pra instituições de caridade. Tem vários vídeos na internet dela fazendo as doações. Tem um vídeo muito emocionante, sabe? Que eu achei lindo a atitude dela, da amiga dela de ir lá, sabe? Ir lá, brincar com as crianças, ver como que é crianças e adultos com síndrome de Down. Então, se você tá comprando, uma parte do dinheiro também vai pras instituições que precisam realmente desse dinheiro, né? Então, Rê, parabéns, você tem Deus no coração, você é uma pessoa especial, você vai ser sempre, sempre muito bem abençoada por Deus. Eu tenho certeza disso que Ele está cobrindo você com esse monto maravilhoso de bênção. E que tudo vai dar certo na sua vida agora que você tá grávida. Parabéns mesmo que você conseguiu, vai ser o menininho, a coisa mais linda do mundo. Eu não tenho nem o que desejar, porque, poxa, eu fico sentindo como se fosse eu. Então, eu fico pensando, porra, ó, você vai ser uma mãezona, você já é uma mãe, agora vai ser mãe de um meninozinho. Parabéns, de verdade. Agora, voltando ao assunto do vídeo, que é o sorteio. Sabe essa minha? Eu vou tirar uma foto e no final do vídeo eu mostro os detalhes dela. Mas assim, ela tem esses dois lacinhos, ó, tem a rendinha aqui atrás, tem os lacinhos. Caso você não goste desse lacinho, você ache muito criança, você pode tirar. Ele é com um... ele tem um brochezinho, ó. Você pode retirar, você pode colocar em qualquer lugar da sua camisa. Aqui tem um menorzinho, tá? Aqui eu tenho Morena Floor Makeup, que é o nome do meu blog. Mas aqui em cima tem um beijinho. Desculpa, aqui embaixo tem um beijinho. Embaixo do beijinho não tem nada. Aqui atrás tem o nome do... tem o meu nome. E um coraçãozinho. Então, você pode comprar a camisa, a minha camisa e ter a minha camisa Morena Floor Makeup. Ela é muito confortável. Ela, na foto, vocês vão ver até onde ela vai. Tá? Desculpem pelo look. Eu não sou muito de moda. Eu não sou muito de ficar comprando roupa de moda. Então, se eu tiver feia na foto, com o meu look tipo saia, que tá aqui embaixo, vocês elevem, tá bom? E mais detalhes, gente. Você pode encontrar aqui no box de informação, tá? Do sorteio. O sorteio vai ser o seguinte. Vai começar segunda-feira, dia 24, se eu não me engano. Não tenho muita certeza. Acho que é segunda-feira, dia 24. E vai terminar dia 5 do mês que vem. Então, você vai ter todo esse tempo pra você escrever. A regrinha é só aqui no YouTube... É só quem tá me acompanhando no blog e vendo esse vídeo. É válido só pro YouTube. Então, você vai ter que seguir, tá? O blog do MS Dona. E você vai ter que se inscrever no meu canal do YouTube. São só duas regrinhas, porque eu não gosto de muita regra. Então, tá bom, só isso. Se inscrever no blog do MS Dona e se inscrever no canal do YouTube. Esse sorteio é válido só para o YouTube. Então, é válido pro blog. Então, como que vai ser a inscrição? A inscrição vai ser assim. Você vai ter que ter uma conta no YouTube. Para criar uma conta no YouTube, é só você ter uma conta de e-mail. E você vai ter que ter um canal, no caso. Você não precisa postar vídeo, você não precisa nada. Só tem esse canal pra se inscrever no meu canal do YouTube, tá? Você não precisa escrever, você não precisa ter vídeo, não precisa ter foto nada. Só tá lá, tá? É o canal ativo. Pra mim ter o maior controle, o que vai acontecer? Você vai ter que... Quem tá me assistindo no YouTube? Você vai ter que ir lá no meu blog, que é morenaflameca.com.br. O link dessa postagem, desse vídeo, desse sorteio, vai estar aqui no box de informação aqui embaixo, tá? Você vai lá. Lá vai ter um formulário, onde você vai se inscrever com o nome completo, a cidade... Gente, o endereço de correspondência tem que ser correto, porque eu não vou mandar duas vezes... A Renna vai mandar duas vezes pra você, porque é o que acontece. O que já aconteceu comigo é alguns sorteios. Alguns não, um sorteio que eu fiz, né? Que eu mandei o produto, a moça não tava em casa, ela tava viajando. Desculpa eu falar, mas eu fiquei um pouquinho magoada. E ela tava viajando, o produto chegou na casa dela, pá, voltou pra mim porque não tinha ninguém em casa. O que aconteceu? Quando ela voltou, ela exigiu o produto sorteio dela. Eu fiquei sem graça, porque eu ia arcar duas vezes com o frete, ela não tava lá, mas acabou que... Como já fazia muito tempo que eu já tinha finalizado o sorteio, resolvi mandar de volta pra ela. Mas se acontecer isso, gente... Por isso que você tem que colocar o endereço válido, o endereço onde você vai receber, onde você tá o dia inteiro, não importa. Se for até o seu trabalho, você coloca lá. É o endereço de correspondência. Nome, endereço de correspondência, e-mail pra... Eu e a Renata vai te mandar o e-mail se você for sorteada. E o link do seu canal no YouTube. Tá? Aí com esse link do seu canal, eu vou ver se você tá inscrita no meu canal. Tá bom? Caso você não entenda o que eu estou falando, Você vai lá no blog, nesta postagem que eu vou fazer desse vídeo, que eu vou tá explicando tudo escrito. O que pode ser mais fácil, talvez eu esteja meio que enrolando aqui. Como eu tô falando, é meio rápido, acaba que você pode não tá entendendo, tá bom? Mas você vai no blog que ela vai tá tudo explicadinho e escritinho. Tá bom? Boa sorte pra vocês. Vai começar segunda-feira, agora dia 24 ou dia 23, não tenho muita certeza. E vai terminar dia 5 de maio, tá bom? Dia 5 de maio eu vou anunciar tanto no vídeo, só que talvez o vídeo saia um pouquinho mais tarde, dia 6, por exemplo. Mas dia 5, fecha as inscrições. Dia 5 de maio eu estarei, ou dia 6 eu estarei divulgando a vencedora. Tá bom? Qualquer coisa, manda um e-mail pra Renu no site dela, pra tirar alguma dúvida de preços, essas coisas, tá bom? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo.